E aí, Magal, tá com medo do meu martelo agora? Eu tô com essa mão mole aqui do meu lado, hein? Ah, de mão mole, irmão. Começando mais um Prateleira aqui. E hoje, irmão, o convidado não é de peso. Ele é muito de peso. Aloysio Chula, papalmas nesse estúdio. Como você tá, querido Chula? Bem melhor agora, né? Ao lado de vocês aí e perguntaram, você vai beber o quê? Ah, eu vou beber o quê? Ah, é? Pra ele tem? Pra mim não tem? É, porque, Magal, você dá trabalho. Bom, e aproveitando que o convidado é o Chula, é óbvio que essa resenha de hoje não podia ser diferente. Afinal de contas, a gente vai falar agora sobre jogadores bons de copo e bons no campo também. Então, temos aí uma lista com jogadores clássicos. E o nosso querido Chula jogou com alguns aí. Eu tô louco pra ele entregar alguém. Chula, seguinte. Temos esses jogadores aí e temos as cinco Prateleiras que a gente vai definir onde cada um vai estar. A primeira Prateleira vai ser o Gênio da Cana, que na verdade é o craque dentro e fora dos gramados, né? Gênio da Cana, de escudo. A Cana ajudava ele pra formar em campo, né? Exatamente. Era um combustível. Aquele golinho, golzinho. O pior é que ele não tá aí nessa lista, ó. Eita! Vamos colocar. Já fala, cara. Já fala que a gente vai botar. O Josué pode colocar aqui. O primeiro entregado. Todo mundo o Josué derruba. Nós tudo. Maravilhoso isso. Primeiro aqui que já entregou. Bota o Josué na lista, família. Que a gente vai ter que falar do Josué. Que, pô, o Chula já entregou aqui. Eu falei que eu queria que ele entregasse, não achei que ia ser tão rápido. Mas gostei. Segunda prateleira vai ser o Virote. Virote. Que é, joga muito. Mas vira... E aproveita a vida, exatamente. Não importa. Vai, vira. O Rony. Diabo. Você lembra? Contra o Rennes. Você pegou a bola. Tava difícil nós passar pela... A defesa do Rennes. Você disse que calma uma falta que é gol. É gol. Então esse é o Rony. Eu amei essa imitação do Ronaldinho. Puta que pariu. Muito bom. Terceira categoria vai ser o pé inchado. O Amaralzinho. Ai, ai, ai. O Chula. Pé inchado. Não, é isso. Pé inchado é aquele cara que joga bem. Joga bem. Mas às vezes vacila ali tomando uma. Não consegue. Os pés incham. Toda vez com o Amaral. Exatamente. Me enverjadei. Cadê o pé? Tá inchado. Quarta categoria será catuaba. Porque, enfim, ninguém dá nada pra catuaba, mas chega ali 4 horas da manhã no rolê, vira um festival de catuaba. Eu nunca vi isso acontecer. Pô, e pra finalizar, nossa última categoria, que é aquele cara, né? É a barrigudinha. Aquela pinga meio vagaba que vem numa garrafinha. É um corotinho, sabe? É que a barrigudinha é pior que o corotinho. Eu sei. É famoso, mas é ruim. Dá ruim, não é bom. Imagina o jogador que toma barrigudinha e vai jogar bola. É complicado. Talvez não consiga. A barrigudinha é a nossa última categoria. Vamos começar então com o maior de todos, vai? Adriano Imperador. Didico. Enfim. O que falar sobre o Didico? O imperador da Itália, pai da Argentina, né? Sensacional. Sempre brocou contra os nossos irmãos, que não são tão irmãos assim. Jogou com o Chula no São Paulo. Nem cavalo aguenta essa. Inclusive, Chula, como é que foi essa passagem sua com o Adriano ali no São Paulo? Porra, foi legal pra caramba, né? Depois de tanto tempo sem nós se ver. Porque a gente jogava na base do Flamengo, né? Ele tinha o quê? Seus 12, 13 anos. Já tinha meus 17, 18 anos. Então, nós morávamos ali no Morro da Viúva, que era a concentração, os dois prédios do Flamengo. Então, nós morávamos 4, 5 anos juntos. Então, depois ele foi pra fora, se tornou o imperador. E daí nós ficou esse tempo todo sem se ver. Então, na época do Flamengo, era a época de ajuda de custo. Você ganhava 180 reais, que era só pra comprar ali um desodorante, pasta de dente, uma bermuda. E daí você não é igual hoje. Hoje, os garotos já sobem, já assinam contrato com um carro importado, apartamento, 50 mil de salário. 15 anos. E é 15 anos. Na nossa época, nós ralávamos. Nós acordávamos às 5 horas da manhã pra pegar o 433. Eu fui pra fora, o São Paulo me contratou, aí contratou ele. Aí, quando ele veio, me deu um abraço. Aí, depois do treino, vamos tomar. Ele que inventou essa porra aí do Danone. Do Danone, exatamente. Ele ficou mais famoso com o Danone do que quando jogava. Aí, ele disse, vamos relembrar a nossa época. A época da vaca magra, né? A época agora da vaca gorda, não. Que não é, tá, assim. Mas não tinha dinheiro pra pagar a passagem de onda, ganhava ajuda de custo. E, ó, conquistou o Brasileirão de 2009, de Dico, né? Numa arrancada histórica com o Flamengo. Mas, vamos conversar agora sobre desempenho. Desempenho dentro dos gramados. Fora, o Schula falou que vai muito bem. Pra começar, ele é pelo menos 20 vezes maior que Harry Kane, tá? Muito, nossa. Trazendo isso aqui pra essa... Você sabe quem é Harry Kane, Schula? Você tá falando do atacante do... Tottenham. É isso. Cinturinha dura, de cimento? Essa coisa aí, essa coisa aí. Porque eu... É até feio falar Harry Kane com o Schula. É, quem é isso, velho? Pra você que tá aí questionando, né? Pô, Schula ou Harry Kane? Minha opinião, Schula, Harry Kane, entendeu? Sumiu, sumiu. Harry Kane. Harry Kane jogou mundial já? De clube, com Tottenham? Já, jogou mundial de bote. Você jogou alguma coisa? De Dico dentro do gramado. Representa. Pra mim, é o maior atacante que a seleção brasileira teve junto com o Ronaldo e o Romário. É que, como acabou a carreira mais cedo, acho que não chegou no lugar que ia chegar. Mas eu acho que foi fora de série. É, eu acho... O Adriano, eu acho que ele tem características muito parecidas com o Ronaldo, assim. Depois do que o Ronaldo surgiu, né? O Adriano tinha muito essa, como é que fala? Possibilidade de tornar um novo Ronaldo. Porque ele realmente era grande, forte, habilidoso pra caramba. Pra caramba. Dava umas arrancadas que ninguém pegava, protegia muito bem a bola e batia muito bem na bola. Tem cada golaço dele de falta, com a perna esquerda dele. Todo mundo fica perguntando, cadê o camisa 9 da seleção? Mas nós temos camisa 9, né? Tem o Charles, tem o Gabriel Jesus, né? É uma coisa mais... É diferente de um fenômeno, fenômeno do Adriano, imperador, com todo o respeito, né? Os atacantes que estão lá na nossa seleção, que nós estamos torcendo pra... Que se Deus quiser, deu tudo certo pra nós trazer essa Copa do Mundo. Que nós estamos precisando pra voltar ao topo, né? Também está lado, né? Porque o Japão hoje vai jogar contra a gente. Antes ia tremendo, porque sabia que ia tomar 10 a 0, 5. E hoje não. Hoje os caras vão sabendo que vão ganhar da seleção. Você vê que a gente ganhou de 1 a 0, né? Gol de pênalti. Mas é o futebol. O futebol hoje... Então pra você, Chula, onde que a gente vai botar o nosso Adriano, imperador? Você tem que colocar ele lá... Lá, né? No topo. No topo, com a coroa. Eu também acho que não tem nem discussão. Coroa. Gênio da cana. E a coroa tem que ser cheia de Danone. Até porque... Aquele chapéuzinho que tinha. Aquele chapéuzinho. Que tem uma coroa com dois canodinhos. Você vê ele fica aqui, você vai pegando, vai bebendo. Aí vai o ar pegando, bebendo. Não, e pra mim o Adriano é o perfeito exemplo de, tipo, começar a encher o saco dele por causa do Danone. Aí a carreira dele realmente começou a ficar difícil, mas enquanto deixavam ele dar o Danone e ganhar título, ele era o melhor, porra. Então para de encher o saco de quem tá tomando uma. Gênio da cana. Gênio da cana. Gênio da cana. Gravado. Jô. Vamos falar do Jô. Que esse daí também, sinceramente, tomou conta das páginas de notícias semana passada com o pagodinho durante o jogo do Corinthians e Cuiabá. Você tá sabendo que rescindiu, né? Tô sabendo. Não sei se acompanhou, Chula. No jogo contra o Cuiabá, Corinthians e Cuiabá. Cuiabá ganhou de 1x0 do Corinthians. Foi postado um vídeo de Jô num pagode, porque ele tava machucado, não foi viajar. Foi pra um pagodinho. Inclusive o Michel Basso também tá no pagodinho, né? Um baita pagode. Rescindiu o contrato com o Corinthians, amigavelmente, mas não foi muito amigável, né? Porque foi flagrado num pagode. Foi flagrado num pagode, é, Jô. Mas assim, já foi craque de campeonato brasileiro, cartilheiro, melhor ataquente do brasileiro. Foi dupla do Ronaldinho Gaúcho. Dupla do Ronaldinho Gaúcho que fez o quê? Que fez o quê? Ah, não vou falar isso, não. Ah, só fala... Outro dia eu tava com a torcida do Galo, não vou falar isso, não. Não fala mais, né? Falar que o Ronaldinho Gaúcho fundou o Atlético Mineiro, não vou falar isso. Fundou como? Fundou, ele criou o Atlético Mineiro quando ele ganhou o... Aí nasceu ali o Atlético Mineiro. Quando eu penso em Jô, eu confesso que eu não penso tanto em balada. Apesar dele ter ficado, enfim... Quando eu penso em Jô, eu não penso em cachaça, velho. E você, Aloysio? Eu penso em Danone. Eu gosto pra caralho do cara jogando, um atacante número 9, como um chulo ali, pivô dentro da área, brigador, a bola sobra. Ele faz gol meio... Mas assim, na minha época o povo me pegava nos pagodes, né? Tomando Danone e tudo mais. Mas nós não sabíamos o que era perder, né, cara? Exatamente. Aí é que mora a diferença. Ó, minha opinião, tá? Vou dar aqui. Eu acho que é meio pé inchado, sabe? É um cara que, pô... Não, negativo. O que ele fez não se faz... É de respeito ao seu companheiro. Como assim? Aos companheiros dele todo que ele fez. É, pô. Os caras tá lá, pô. Os caras tá lá. Recebe em dia. Você acha que então é menos que pé inchado. Então é de respeito que ele fez com os companheiros. Qual que você botaria? Boto ele lá como o mau exemplo aí de ter feito isso com seus companheiros. Barriga gudinha, então. Barriga gudinha, então. É pronto, barriga gudinha. Começamos bem, a gente conversou com o jeito da Jô. Só, sabe que sou fã do seu futebol, mas realmente você não foi um cara que... Pô, faltou de respeito com os companheiros e com o seu grupo. E a gente tem aqui um ex-jogador do Mengão, que eu vou querer falar também agora. Mais um. O famoso Pará. Nossa, do bonde, daquele bonde. Mas ganhou o título Padeléu, né, no Flamengo. Ganhou muito, tava naqueles elencos campeões. Mas assim, difícil dizer que entregava também, né, no campo. O Flamengo mandou ele pro Santos pra ele tirar a Libertadores do Santos. É, foi isso. Mandou pro Santos pra perder a Libertadores. No final falhou, né, quando... O Flamengo trouxe Gabigol e Bruno Henrique, deu pro Santos, Pará e Uribe. Porque realmente faz sentido ali, né? Você bota na balança e fala, ah, o Pará e Uribe é bom pra caralho também. Como eu não vou trocar, porra? Ó, o Parazinho é muito querido, mas eu acho que assim, quando ele passou pelo Flamengo, teve todos esses problemas também que eu acho também é um de respeito, né? Porque ele também não tava, não vinha jogando bem, o Flamengo em crise, né? Quando você tá com o clube, é, time jogando bem, time ganhando campeonato, você vê a vontade do time em campo, cara, eu deixo o cara curtir a noite, deixa o cara curtir uma cervejinha, não tem problema nenhum. E eu acho assim, foi, como você disse, é um de respeito ao clube, aos companheiros, à torcida. Então assim, Parazinho, se você quer, né, tomar uma, tem que se garantir, que nem o Chula, você garantia. Ele não chega a ser uma Catuaba, ele fica no barrigudinho. Não acompanha os tanques, não acompanha os tanques, pá. É isso aí. E você, Chula, o que você acha do Pará? Bom de copo, bom de campo, ou nem tem um bom de campo, nem tem um bom de campo? Eu não cheguei a jogar com ele, nem tem o Matanoni, com ele. Mas pode falar mal dele, que ele é baixinho? Não, eu não falo mal de ninguém, não. Bota na Catuaba também. Acima do jogo, acima do jogo? É, bota na Catuaba. Acima do jogo, ganhou mais título, vai, ganhou mais título. Eu não colocaria como barrigudinha também, acho que eu ficaria com Catuaba, que nem o Chula falou. Por causa dos títulos? Por causa dos títulos, querendo não parar um cara vencedor. Pode ser que não fosse titular em todos os títulos? Pode. Não, ele fez jogos bons pelo Flamengo também. Fez jogos bons, é. A torcida chegou a bater palma pra ele. Foi capitão do Santos por muito tempo. Um pouco pesado. Acho que se ele não fosse tão bom de campo e de copo, ele não seria capitão de onde ele passou, tá ligado? Então, ele também foi capitão. É um jogador raçudo, viu, que abraça o clube. É isso, Catuaba pro Parazinho. Boa. Catuaba pro Parazinho. Bora então falar dele. Rodriguinho, que tá agora no Cuiabá. Cuiabá, que agora tem o Valdívia Pouco Pica. Tem André Balada. O Wendel tá lá. O Wendel tá lá. Tá o Walter, que era goleiro do Corinthians. Depois que falaram o Cuiabá, aí os caras tudo caem pra lá, né? É, amigão. Cuiabá, carne boa, porra, churrascaria top. Nossa. O Rodriguinho, cara, ele é marcado por aquela foto emblemática dele com um copo gigante de breja tomando, comemorando o título do Corinthians. Mas, peraí, como eu era título, tá liberado, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, é isso aqui. Essa é a grande imagem do Rodriguinho. Agora o jogador do Boca, Júnior, também, com uma rapa de cigarro e copa um copo. Você viu, mano? Aí não, com um bizadeiro. Com um cigarrão no gramado. Enfim, o que você acha do Rodriguinho, Magal? Ah, cara, tipo assim, o Rodriguinho teve aquele caso que eu ouvi do Arrascaeta, que é maravilhoso. É, muito bom. Mas o Rodriguinho, assim, eu colocaria ele no... Caramba, é difícil falar do Rodriguinho, cara. Porque realmente parecia que ele ia, quando estava no Cruzeiro, depois... O Corinthians, ele parecia que ele ia virar o grande meia do Brasil. Exatamente, cara. E aí depois deu uma decaidinha. E aí eu não sei se a decaidinha pode ter sido por causa, né? Da cana. Da cana. Mas, assim, é o que você falou, tem que tancar o... Tem que ser muito foda, né? Tem que ser muito foda, né, churrasco? Eu colocaria ele do lado do Pará. Do Pará, do ladinho ali. O cara é do ladinho do Pará. É. Caraca, eu achei forte, assim. Você também acha que é catuaba. Você nunca jogou uma pelada, Marcelo? Pé inchado também seria um... Pé inchado cabe, né? Pé inchado? Eu vou convencer vocês que é pé inchado. Pô, foi o grande protagonista do título do Corinthians brasileiro. No Bahia, ele foi bem também, apesar da queda, ele foi bem. No Cruzeiro, que eu acho que foi onde destuou, tá ligado? Mas também foi na Jato, aquela medo de crise, né? É, e sei lá, às vezes ele, mano... Tá bichado. É, já tava meio cheio de lesão e tal. E agora no Cuiabá tá voltando também a participar do time. É um... Enfim, não é um baita time e nem um baita protagonista do Cuiabá, o Rodriguinho. Mas tá ali no elenco, é o nome de peso. Então eu colocaria em pé inchado. Pé inchado também? Pô, me pé inchado. Pé inchado, pô. Pé inchado então pro Rodriguinho. Ah, vamos voltar e falar com alguém que o Chula convive, vira e mexe. Vampita. 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 Velho Vamp. Tá vendo? Você conhece essa foto aí dele que tá ali? Velho Vamp. Foi quando ele pousou nu, né? Bolinha na tela? Eita. Bolinha na tela, é gol? Teve gol? Quem que tá jogando hoje agora? Tá jogando ninguém. Não importa. É só pra você se inscrever. Lembra de se inscrever. Deixar o seu like. E ajuda a gente, pô. Porque a gente descobriu aí uns números nada a ver que a maior parte do nosso público não é inscrito no canal. Então por favor aí, ajude o Camisa 21. Se inscreve. É isso. Vamos falar de Vampita então. Não foi o que mais jogou em 2002 no Penta Campeonato do Brasil. Mas talvez seja o que mais bebeu, velho. É a liga. Ele deu a liga pra aquele grupo, entendeu? Exatamente. Aquela cambalhota talvez valha mais do que o corta-luz do rival, entendeu? Pô, e a resenha era boa, né, Chula? Você não tava lá, mas tipo... Eu vou ter que contar essa resenha, meu velho Vamp. Ah, vai ter que contar. Aqui, a primeira vez hoje. Vai contar pela primeira vez, Chula. Será que eu conto? Vai contar, Chula. Descubra. Eu tava no Santo Etienne da França e o Vampita no Paris Saint-Germain. Tava aí o Alex Dia no Santo Etienne. O velho Vamp liga pra nós. Chula, Alex Dia, vamos reunir os brasileiros aqui em Paris pra nós tomar um Danone e fazer um churrasco. Eu disse, tato, p***, Alex. A oportunidade de nós conhecer Paris. Eu disse, Alex, o que é que nós vamos inventar a parniga velha? Aí eu disse, Alex, é melhor nós inventar que a imprensa brasileira, o lance, quer reunir o jogador brasileiro em Paris. Aí ela vai liberar pra nós ir pra Paris. Falamos isso em casa, liberaram as negas velhas. Tão indo pra Paris. Aí o velho Vamp, diga que vai tá aqui a imprensa toda em casa e que a entrevista vai ser aqui. Aí eu disse, tá bom, velho Vamp, conseguimos, a mulher liberou. Nós ir pra Paris. Quando chegou na casa do Vampita, que abriu a porta, que eu olhei pra sala, pra sala, que eu disse, que isso, meu Deus. Eu disse, Vamp, cadê a imprensa? Ele disse, é uma dessas aí, escolha. Entregando o velho Vamp. É, Vamp. Eita. Que baita entrevista coletiva, hein? Ó, o Vamp coleciona títulos, né, também. Por isso, eu colocaria ele em virote. Porque eu não acho que ele é o gênio da cana, porque, enfim, quanto a futebol mesmo. Virote, virote. Por mais que fosse um baita volante. Acho que ainda tá abaixo ali de outros caras que tem nessa lista. Então, eu colocaria em virote, porque, assim, virava, dava cambalhota no Planalto. E era pentacampeão mundial, campeão mundial com Corinthians, bicampeão brasileiro. Ganhou tudo nessa p***, né? Então, não acho que tem como tirar o virote dos dois. É, tem que ser virote. Tá direitinho. E você? Concordo, concordo. Concorda mesmo? Você hesitou, cara. Depois daquela cambalhota. Que... O Fernandes que tentou pegar. Eu ia falar uma merda, mas vai. Então, vamos. Virote, logo. Vamos embora, vamos embora. Não tem mais, acabou. Bom, vamos agora falar de cueva. Bom, pra mim não tem discussão. Barrigudinha. Caramba. P***, sinceramente. Mas, cara, esse daí é o que curte, né? Curte uma cana, curte beber. E, cara, você vê a carreira dele foi só, né? Tipo... Só foi goró. Só foi goró, exatamente. Não foi carreira. O que ele conseguiu? Cueva. Você nem tem opinião sobre o cueva, Chulo. Não, eu gostava dele no São Paulo. No São Paulo era bom. Eu trazia ele de novo. Se o São Paulo hoje não tá a condição de trazer um cara a nível do estilo do jogo dele, eu traria ele de novo. É um jogador muito importante pra um Carelli, pra um Luciano, pra um Rinconi, os atacantes. O cara que tem com a bola nos pés, o cara é um craque. Ele só não tem o quê? Aquela força de marcação. E a força pra tomar um em treino. Ele tem. Agora é um jogador espetacular. Um jogador desse eu queria jogar do meu lado. Com certeza absoluta. Caraca. Ele dar a bola e eu fazer o pivô pra ele, pra um Carelli, pra um Luciano, seria excelente. Eu lembro até uma frase maravilhosa que tem do Didico, que ele fala assim, numa entrevista do Fantástico, eu acho. Você tá ligado? Que ele fala assim, pô, eu sou um jogador normal, eu não posso tomar uma cervejinha três, quatro vezes na semana. Aí eu falo assim, pô, eu que não sou atleta, tomo três. Ele tá querendo tomar quatro vezes. Até a minha esposa, quando eu trouxe ela pra morar comigo dentro de casa, eu bebia de segunda a segunda. Mas e aí, o Cueva? Eu colocaria em barrigudinha porque eu acho que ele, o Jô, pô, o Jô ganhou mais. Porque a barrigudinha, ela é pequena. É isso. Ele é pequeno. Ele é pequeno. Ele tem uma barriguinha também. Barrriguinha, você quer que bote em cima? Não, coloca o barrigudinha. Barrrigudinha no Cuevita. Tinha que render, pô. Se ele rendesse, eu também acho que podia, porque ele tem futebol pra isso. Dogadés, que esse daí é maravilhoso. O último camisa 10 do Brasil. O último camisa 10 do Brasil, Douglas, que tem um apelido carinhoso de cachaça. Por quê? Douglas Cachaça. Você não ouviu esse apelido? Não, eu já ouvi. Ah, tá. Jogou muito no Grêmio, jogou muito no Corinthians. Era da turminha que quebrava tudo naquele coringão. Também jogou bem no Havaí, ali no finalzinho da carreira. Tava jogando legal. E, enfim, sempre foi muito bom de copo. Então, ele, assim, já no final da carreira, ele era o tio do churrasco, que vai jogar pelado com a molecada. Mas, cara, foi o último camisa 10 que jogou no Brasil, brasileiro. Jogava muito. Tinha uma visão de jogo absurda, né? Colocava a bola onde queria. E não deixava de curtir à noite. Exato. Eu acho um virote. Virote. Também não acho um gênio, mas eu acho que virote. O que você acha? Excelente. Chula. O jogador que o Rogério sempre falou, que era um camisa 10 para o São Paulo, na época dele, no São Caetano, que ele tava no auge semifinal do Paulistão, que ele acabou com a gente no campo. O primeiro jogo foi no Taicambu, não é isso? É. E depois no Morumbi. Então, o cara tava numa fase extraordinária. O Rogério é melhor trazer ele do que trazer muitos que vêm de fora, pra ganhar um salário lá em cima e não jogar nada. Então, ele tá na fase boa. Então, não escutaram. Aí, dali, do São Caetano, ele vai pro Corinto, dali. E aí, nossa, já era. Bicampeão da Libertadores, tudo mais, também acho que virote. Mas virote. Virote. Não chega a ser o gênio da cana, porque tem alguns gênios da cana aí. Mas acho que virote é uma boa pro nosso Douglas. E a gente não vai colocar todos, senão a gente não é, tipo... Não, é, não dá. Tem que ter uma... Uma... Diferença, né? Eu não sei se essa... Eu também esqueci a palavra, mas não era diferente. Douglas Virote. Bom, vamos falar agora sobre um cara que eu adoro também. Casalber. Casalber? Carlos Alberto. Campeão de Champions. Campeão de Champions. Jogou com o nosso querido Chula no São Paulo, hein? São Paulo e no Vasco, né? Como que foi no São Paulo? No Vasco também. A gente subiu o Vasco pra primeira divisão do brasileiro. Quando eu cheguei no Vasco, tava no Emirados Árabe, não sei se eu não me engano, 2010, por aí. Então o Vasco, um time masco. Teve um episódio que aconteceu em Brasília. Vasco e Brasiliense, não precisava ganhar do Vasco. Precisava ganhar do Brasiliense lá em Brasília. Então o preparador físico já tinha treinado o Brasiliense e o Gama. Mas só a gente lá é quente. Então era bom a gente chupar um chiclete porque com 5 minutos, 10 minutos já fica a boca seca, a garganta seca. Aí vai o roupeiro nosso e vai comprar o chiclete. Ao invés dele trazer o chiclete, ele comprou o Babalu. E Babalu, tu sabe, é uns bichão, né? Não é o chiclete que é. Não, é, é gordinho, gordinho. Cada jogador tinha que colocar um Babalu na boca pra endossar. Aí nós colocamos, cada jogador fomos aquecer. Aqueceu, aqueceu, meu Babalu ficou amargo, duro, sem gosto. Eu olhei lá, a bandeja tinha mais. Peguei o outro pra endossar, o que tava duro, seco, sem gosto. Primeiro tempo. E lá, o bolo do Babalu ia jogando. Tau, tau. Aí acabou o primeiro tempo, 1x0 pra nós. Chegamos no vestiário, lá, aqueles 15 minutinhos, né? Pra poder voltar o segundo tempo. Aí o Babalu, os dois, duro, seco, sem gosto. 45 minutos, né? Aí eu olhei lá, sobrou um na bandeja. Eu fui lá, caladinho, peguei pra endossar os outros. Ficou parecendo uma bola de sinuca na minha boca. Aí quando o Fernando Paz bateu o tiro de meta, eu subi com o zagueiro, ele bateu aqui. Quando eu caí com a cabeça no chão, o bolo do Babalu veio todoinho pra cá. Mentira. Ele foi e eu desci, aí nem saía. Eu lembro que era matéria falando, não joga e mastigando. Aí o médico correu lá, o massagista, aí tirou. Colocou o dedo, que rasgou, tirou a bola de Babalu sangue. Só acordei no hospital. Mas vamos falar do Carlos Alberto, Chula. Carlos Alberto. E no São Paulo, como foi com o Carlos Alberto? Crack, um cara com 19 anos, foi o brasileiro. Primeiro, acho que o brasileiro que ganhou a Liga dos Campeões, né? Com o Godela ainda pelo Porto. Pois é, não, e com o Porto? Com o Porto ainda, campeão da UEFA, brasileiro. Grandíssimo jogador. Gosta muito do Danone. Gosta. Esse aí pode botar virote, porque ele não consegue dormir. Ele vai curar todo mundo na concentração. Chama, chama, chama. Chama, chama, chama. Chama, chama, chama. Chama, chama, chama. E a ressaca bate braba nele, né? Já encontrei com algumas ressacas que ele não conseguia falar. Eu falo assim, gente, essa ressaca eu nunca tive. Mais um jogador do São Paulo, né? Quem diria? Vários jogadores do São Paulo. E falando em São Paulo, Magalzão, uma coisa muito maneira é que agora o torcedor são paulino pode participar, sim, de decisões do clube. E basta ele adquirir o Fantoken no mercado Bitcoin, cadastrar na plataforma sócios.com que ele já vai poder ajudar o clube tricolor paulista, Magal. Além de ajudar o clube, ainda tem uma série de benefícios. O Fantoken aproxima o torcedor do seu clube com promoções, competições, sorteios e muitos prêmios, é claro. E é só no mercado Bitcoin que você pode adquirir Pantokens dos clubes brasileiros. Exatamente, ó. Essa é só uma das vantagens, demorou? Porque você tem que abrir agora, gratuitamente, a sua conta no MB. Então você tá moscando se você ainda não fez o seu cadastro na plataforma do mercado Bitcoin, porque a economia digital é aqui agora, irmão. Você tá moscando. Virote, então, Carlos Alberto? Virote, virote. Vamos de Carlos Alberto virote. André Balada é... Nome de estudo. Não, é, mas não aceita alcunha de balada, né? Ele não gosta muito. Não, ele aceita quando você fala de forma respeitosa. Quando você fala carinhoso, exato. Porque o apelido surge de uma maneira pejorativa, depois cai nas graças do torcedor e o Bolívia até pergunta num BTS, né? Por que você não adota o Balada na camisa? Porque, porra, é nome de goleador raiz, né? É, Carlinhos Bala. Carlinhos Bala. Sua opinião sobre André Balada, chula? Porque tinha que construir algumas boates com cama, né? Dentro de campo, André Balada. Pô, ele só é bicampeão da Copa do Brasil. Eu colocaria em Catuaba, tá? Catuaba? Eu colocaria em Catuaba porque eu acho que, assim, não entregou tanto em campo como entregou na balada, entendeu? Se ele assumisse o nome André Balada, eu colocava até pé inchado, mas vou colocar no Catuaba. Catuaba. Eu também acho que fica no Catuaba. E você, chula? Coloca no Catuaba. Catuaba. Convencido? E ele teve... E, tipo assim, o início dele no Santos foi arrasador, né? Ele, com o Danço, o Neymar jogava muita bola. Era muito. Mas depois, realmente, a carreira dele deu uma... foi dando uma quedinha, né? Cazares agora. Vamos falar sobre o... Cachaçares. Então, apelidado de Cachaçares, velho. Torcida do Atlético fez protestos no CT com um monte de garrafas. Aí não é protesto, você tá ajudando o cara. Ganhou dois mineiros e a Florida Cup. É, nossa, mas o Cachaçares... Não, vou chamar de Cazares. Achei muito pesado o Cachaçares. A gente, desde que fundou o Camisa 28, só chama ele de Cachaçares. Aí hoje, no programa 2003, que é o número do programa de hoje, você não vai poder chamar ele de Cachaçares. É, falta de respeito. Tá, desculpa. Cachaçares, então. Cachaçares. Eu colocaria em Barrigudinha, mesmo que ele não é pequenininho. Sabe por quê? Não entregou nada em nenhum lugar. É, isso é. Essa é a grande verdade. Recebeu muita caceringa. Veio pro Brasil, falou, ô, caipirinha, ô, caipirinha. E aí, mano, tá lá, tomando caipirinha até hoje. Foi pra Minas, né, que também, né, cai entre nós. É difícil não beber lá, porque, porra... Nós não tem mar, mas nós tem bar. É docinho, hein, puta, é muito bom, velho. Colocaria em Barrigudinha. Barrigudinha. Barrigudinha pro Cachaçares. Favela venceu. Boa, Magal. Pô, melhor prateleira, melhor assunto, melhor convidado. Pode ir? Pode ir. Sem o bolinho. Edilson, lateral do Cruzeiro. Edilson que também tem um apelido que aí ele não gosta mesmo. É o mesmo apelido do Douglas. Tire suas conclusões. O povo aqui no roteiro colocou, Chula. Cuidado com o que vão falar, senão vão tomar apavoro igual o Milgrau tomou. É sério, não? Milgrau que era do desimpedido. Nossa, é verdade. Foi o Edilson que deu uma... Ficava falando do Edilson, falando, ah, o Edilson fica o dia inteiro na boate, fica enchendo a cara, não sei o quê. Foi pra justiça. O Milgrau encontrou no aeroporto o Edilson e o Milgrau ficava falando o tempo todo que o Edilson era um cachaceiro, caralho. O Edilson foi lá tirar a satisfação. O Milgrau foi falar com ele e ele falou, não fala com você, amigão. Edilson, não é vergonha nenhuma ser chamado de cachaceiro, irmão. Você acha que ele é o seu quê? Pavoro no Milgrau e nunca falou mais com nenhum canal nosso aqui. Tamo aqui de novo, né? Falando merda dele. Mas vamos fazer no Camisa 21, reconciliação. É, ia ser de maneira essa reconciliação. Eu colocaria em Catuaba, porque não teve muita expressão aí no futebol brasileiro, né? Não é um cara que você lembra assim, ah, Edilson. Então Catuaba. Catuaba pro Edilson. Agora tá ficando a nata e eu vou começar com ele e Perdigão. Perdigão, eita figura, meu. Chula, a palavra é toda tua, Perdigão. Cara sensacional, cara, gente boa demais, cara. Você jogou no Vasco também, né? Jogou no Vasco. O cara animador, o cara pra beber igual ele é impressionante. Cara, nós todos vamos dormir, ele fica lá bebendo sozinho, vai pra piscina, acorda, ele tá lá. E essa barriga dele, eu conheço bem, meu pai também, meu pai bebe muita cerveja no almoço. É igualzinho a barriga. É, porque bebe mastigando. Esse é virote mesmo, virote, pode colocar aí, não dorme, não dorme. Virote? E no campo? Mas e no campo? Será que ele é um pé inchadinho? Ah, o cara joga... Pé inchadinho, Chula. Pé inchadinho, né? Como é que eu perdi ele assim? É, o pé inchado, não é? É gordinho, é gordinho. É, é um pézinho grande, né? Não era difícil tirar a chuteira? Tá lá, pé. Pé inchado, vamos de pé inchado. Perdigão, pé inchado. Luizão. Luizão, o sapo. Maravilhoso. Aí é meu irmão, meu parceiro. É parceiro também. Mostra o Luizão pra caramba. A gente adora o Luizão, o Luizão sempre fala com a gente. Eu levei ele pra, ficou uma semana lá em casa. Ele adora o Bar da Massa, que é atrás de casa. Aí, Bar da Massa? Chama Bar da Massa. Aí o Danone Geladinho, a cerveja, a original lá, ele quando toma aqui em São Paulo é 17, 18 reais. Lá é 7 reais. Ele, eu quero morar aqui em Atalaia, no Bar da Massa, eu vou morar em São Paulo. Aí eu mando a secretária nossa botar ali a mesa todinha, fazer aquele café nordestino, uma caixeira, cuscui, carne de sol, tudo, aquela brezinha, cebolada, pra quando ele acordar, ele já tomar um cafezinho. Aí ele já acordava lá em casa, olhava a mesa, olhava a mesa e eu observando. A mesa aí saía da mesa, ia na cozinha, abria a geladeira e abria uma latinha. O que eu ia falar aqui é que pode ser polêmico, mas nem tanto, porque eu acho que vocês dois vão concordar comigo. O Luizão estava na Copa do Mundo de 2002, o Luizão é bicampeão da Libertadores e o Luizão, pra mim, é um dos melhores atacantes também que já passou nesse país. Pra mim, Luizão entregava fora de campo, entregava pra caralho dentro de campo e é um gênio da cana. E bar da massa eu tô colando aí também. Bar da massa, exato. Já estamos de olho nessa. Então posso colar uma roda? É Luizinho da cana, é gênio da cana. Gênio da cana, mano. Sai de casa, rodou, já traz do... Eu sou um bar desse. Luizão, gênio da cana. Agora a gente ficou com três caras que, p***, sensacionais. Eu também acho que nem vai ter muita discussão, mas vai ser maneiro a gente conversar sobre. O primeiro, eu vou de R9, Ronaldo. Ronaldo. Brilha muito no Corinthians. Brilha muito no Corinthians. Ronaldo, três vezes melhor do mundo. P***, eu não vou falar a carreira do Ronaldo, p***. Se você não conhece, você vai pesquisar. Você vai esquecer. Pra você que não conhece o Ronaldo, você não vai esquecer. Dá com um título aí pelo caminho, p***. É muito, p***. Exatamente, aí vai pegar mal pra mim. É o nome de todos os tempos. O cara, ele não é uma aranha, mas ele é mais do que ser espetacular. E na resenha? Tá c***. E quando chegou no Corinthians também, fez aquele golaço. Não, deitou e rolou. No Corinthians, ele destruiu quando ninguém mais achava que ele ia destruir. Foi a despedida do Raí no Paris Saint-Germain. O Raí convidou alguns jogadores da Copa de 94. Eu tava no Paris Saint-Germain, mas o Alex Dia foi amoroso. E aí eu e o Alex Dia ficamos no banco. E o treinador nosso da seleção de 94, que é o Paris, pra completar o time da seleção brasileira, liberou nós e o Alex Dia pra jogar na seleção. Porque alguns jogadores não se apresentou. Aí foi o Moussa, o André Cruz. Aí o nosso treinador foi o Ronaldo Fenômeno. E ele tinha... Com a cirurgia enorme. Então, depois do jogo, nós fomos pro restaurante. Nós na mesa aqui, o Ronaldo. E ele e nós já ali bebendo, tal, tal. E que o pessoal não falou que ele não voltava mais. Ia ser mais o Fenômeno. Futebol pra ele. Você lembra dessa lenda? Eu lembro. Então, isso é verdade que eu tô falando. Eu tô falando porque eu tava com ele. Então, nós ali bebendo champanhe Chandon em Paris, lá na San Angeles, ele disse todos ali vão me pagar, vou calar a boca de todo mundo. Desse jeito, com o Amor, tal, tal, e nós é meu, ele vai. Eu vou ser o melhor do mundo o ano que vem. Que isso? Desse jeito, e foi o melhor do mundo o ano que vem. Cara, mentalidade do cara, né? Olha a mentalidade do cara. Eu sou muito fuga aí. É como hoje, todos ali falaram que eu já era o fenômeno, que já deu, não volta mais a ser o que era e tudo. Ele disse todos vão me pagar, todos vão me aplaudir o ano que vem. É, muito foda, meu. O Ronaldo pra mim, ele é... Tem que tirar o chapéu com o cara. É, tem que tirar o chapéu. É o cara gente boa, você troca ideia com ele. Ele tá sempre sorrindo, não faz cara feio. É isso. Eu nunca vejo ele cara feio, eu só vejo ele sorrindo. Bom, o gênio da cana, é que eu não sei se... Ele bebe bem, eu não? Bebe. Então é gênio da cana, meu. Ronaldo, o gênio da cana. Agora vamos pro outro Ronaldo, o Inho. Mas que de Inho não tem nada. É eu também, irmão. Campeão, tá ligado? Ronaldinho, gaúcho, duas vezes melhor do mundo. Peita campeão mundial. Bom, venceu tudo por todos os clubes que ele passou. Ele conseguiu o título. Encantou os jogadores da NBA. Só não conseguiu... Encantou os jogadores da NBA. E só não ganhou título no Fluminense, porque também... Ficou seis dias lá. Ficou, só pegou uma ajuda de custo lá e falou, vamos pra próxima. E aí chegou no Galo e destruiu tudo. Chula, você tem história com o Ronaldinho, hein? É um gênio, um bruncho de todos os tempos. Não tem outro. Cara, eu tive o prazer de jogar com ele dois anos. Foi dali que ele foi pro Barcelona. É, então. Você pegou a fase dele no Paris. Onde o Paris, meu filho, o Saint-Géli-Zé parou. Parou, o Saint-Géli-Zé fechou pra receber o homem. Parque do Príncipe. A torcida toda. Na hora que foi liberado, que o Paris ganhou na Justiça, tava aquele problema com o Grêmio da liberação, que ele não poderia jogar. No dia da estreia dele, o Príncipe vai pousar no seu Parque do Príncipe. A torcida loucura, o homem... E ele já tomava uma nessa época? Já gostava de uma? P***. É, então. Pra caralho. O cara é espetacular, o cara é sensacional. Tem que agradecer de Deus ter me proporcionado, de ter aprendido muito com ele. Dentro de campo e fora de campo. Dentro de campo, aprendendo a habilidade, aquilo que ele fazia, que o cara... Sabe o jeito... Mágico. Mágico que faz uma coisa, você diz, como um p*** que esse cara fez isso aí, do jogo Rennes-Paris-Saint-Germain. Lá em Rennes, nós tínhamos que ganhar esse jogo do Rennes, tudo quanto é jeito. Então, um a um, faltando uns cinco minutos pra acabar, o Rennes botou os onze jogadores lá atrás, e era difícil a gente passar pela barreira, pela defesa dele. Ele falou, Chula, o único jeito é você que causou uma falta. Aí eu, que, Rond, ele causou uma falta, que é gol, é gol. Eu cavei a falta, levantei, peguei a bola pra ele, e ele falou, como é mole? É gol. Parecia que ele botou a bola com a mão, um golaço. É muito bom, cara. Mas a maior coisa desse lance é a sua imitação do Ronaldinho. Não, e as noites mais aleatórias do mundo, né? O que surge foto dele em rolê, em piscina, em balada. Gênio, gênio da cana pra c***. Gênio, gênio, gênio. Gênio da cana, Ronaldinho. Sensacional. E pra finalizar, agora o homem. Abre a capa do Batman, cuzão. Ela tá aqui. Olha lá, Aloysio Chulapa. Pode botar a gênio do Danone aí. Gênio do Danone. Não da cana. Pode botar. Pode botar a gênio do Danone aí. Pode colocar a gênio do Danone, nem menos da cana. Pra finalizar, eu gostaria que você mandasse um recado, mostrando a importância mesmo, de ser esse cara que, p***, toma o seu goró, brinda com a sua rapaziada e mete gol pra c***, c***. Eu desci de jogo. Não tem igual. Respeita. Eu adoro o Danone. Eu queria agora tomar um Danone com todos. E com vocês também, né, cara? Nossa, demais. Pô, sensacional. Do Bar da Marcia. Vamos fazer um evento lá. Do Bar da Marcia, que lá, a original, Luizão, é 7 reais. Aqui em São Paulo é 18, hein? Maravilhoso, família. É isso. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like pra um próximo prateleiro aí. Você também pode deixar o tema que você quiser aqui embaixo, tá? E fala aí se você gostou da resenha. É isso, Miralda. Da resenha. Da resenha. Tá vendo? Alguma coisa tá aqui nesse estúdio. Tamo junto, Magalzão. Chula, selfie do Chula. É nóis, família. Grande beijo pra vocês. Vai pro mundo. É isso. Que foto é essa?